Olá galerinha, aqui tá as mudinhas de IP ó, as mudas de IP, também joguei cinza em todas as mudinhas de IP galera Galera eu aconselho um jeito pra vocês, de vocês põe a cinza nos copinhos, nos vasos de muda O que que vocês fazem? Muda ou pode ser grande, não precisa ser IP, não precisa ser rosa do deserto Qualquer outra planta que vocês for pôr, regarem antes, que nem aqui em chuva, viu? Tá molhado, todos os copinhos tá molhados, todos os vasos tá molhados O porquê Flávio? Sabe aí ó, quando você acaba de pôr a cinza, cês tá vendo ó, quando tá molhado, rapidinho A umidade já puxa, né? A cinza, puxa o efeito Então as vezes você tá com o vaso seco, a planta seca, você dá uma umedecida, molha, rega primeiro Aí depois você joga a cinza, ó, aqui tá a cinza, ó Em alguns lugares, ó, já puxou rápido, que tá bem mais molhado, né? Então já puxa rápido, já é essencial Porque se você jogar seco, quando você for regar, geralmente a água vai, é... vai lavar, né? Vai jogar fora Se são um copinho vazio, que futuramente vão encher Ó, já tem mudinha já pra passar pro copinho, pro saquinho Aqui já tem um cento e pouco, né? Que as mudas aqui... Todas essas mudas, tanto essas aqui, ó, muda de IP amarelo, tá? Põe aí também, ó, você pode ver todas elas tá com cinza Ó, as rosas do deserto minha, todas elas também, todas, todas Das mudas, as grandes, ó lá, ó Todas essas mudas aqui são doação, né? Pra prefeitura da minha cidade aqui Tô doando, né? É... e vai ser plantada Daqui mais uns 20 dias, 30 dias já... já vai... já vai embora Vai ser plantada, né? Então, galera, é... uma forma também de... de... você... fica mais fácil, né? É... põe aí cinza também, ó Essas rosas comum Põe cinza no vaso, ó Põe cinza Essa rosa do deserto aqui Hoje nós vamos polenizar É... uma... uma flor dela aqui Ó... aqui também Cinza Põe cinza em todas elas Minha gripe tá... tá... tá indo embora, mas... ainda tá me embaçando Pessoal, se inscreve no canal Dá aquele joinha, dá aquele like, ativa o sininho aí Tá? Faz seus comentários Vamos crescer a família Flávio Rosa do deserto Quero agradecer desde já os 6.300 inscritos, tá? Nosso Senhor Jesus Cristo proteja a família de vocês, o lar Bençãos e muitas bênçãos Em nome de Nosso Senhor Jesus Pra todos nós Aí, ó... tá vendo? Cinza Aqui, ó... Cinza, todos os vasos Sai, caipira? Aqui, ó... essa Júlio César também Já joguei a cinza ali, ó... já tava bem umedecido o vaso Já puxou Então... é muito ótimo Pra plantação, assim, a cinza é top, tá? Ó... Pé de... aqui, ó... Isso aqui... Ó, tá vendo esse vaso aqui? Olha aí... Isso aqui é um pé de... De maracujá Já... Bichão velho já lastrou tudo aqui, ó... Nos dois pés de pata de vaca, tá? Chique, hein? Já tem maracujá aqui pra todo lado Olha o tamanho do bitelo aqui, ó... Pendurado, ó... Não sei se dá pra vocês verem direito, ó... Já tem um grande aqui pendurado Lá fora tem mão punhada Aqui pro lado de dentro e no meio Logo vai ter maracujá ufa, né? Então é isso aí, pessoal Tá? Mostrando a segunda etapa pra vocês Finalizando Que no vídeo anterior O celular meu Acabou a memória, né? Então... Tô mostrando pra vocês Passo a passo aí Que... Fica bonitinho Dá uma desenvolvida boa, né? Principalmente de muda, viu, pessoal? Dá uma desenvolvida boa E... Um forte abraço a todos aí Tchau, obrigado!